Olá, boa tarde. O Ministério Público Federal pediu hoje a suspensão do decreto presidencial que facilita o porte de armas no país. Na ação, o MPF diz que o texto contraria o Estatuto do Desarmamento e que as armas de fogo são bens duráveis. Por isso, a ampliação do porte pode causar efeitos irreversíveis. A União solicitou que o processo seja encaminhado para outra vara federal, onde tramitam casos relacionados ao mesmo decreto. O técnico André Jardini anunciou quem serão os 22 jogadores da nova seleção olímpica. Entre os convocados estão destaques dos campeonatos nacionais, como o Rodrigo dos Santos, Pedro do Fluminense e Pedrinho do Corinthians. A Lua está encolhendo. Isso mesmo. Segundo a NASA, o nosso satélite está que nem uma uva murcha, que vai secando até virar uva passa. Foram 50 metros de diâmetro encolhidos em centenas de milhares de anos. E o motivo é o resfriamento. Tem uma matéria completa lá no r7.com explicando tudo sobre esse fenômeno e os terremotos lunares. A Lua está encolhendo.